Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Kingdom Hearts 3 Para o episódio número 18 e bem... Vamos lá então Vamos ir ao resgate Rapunzel Ok, era exatamente isso que eu queria Queria focar... Bate logo com essa merda, obrigado O que foi bom, porque veio um Lucid Crystal, mas... Batendo-me no ar, safado Ih, não deu tempo Foi curto Ok, eu tentei fazer o... Ok, pelo menos essa vez é só um É, não está não Ok, talvez esteja Ok, eu tentei fazer o... Obrigado por assistir... Obrigado por assistir... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto